O Xandão respondeu o meu vídeo sobre terra plana em live e essa aqui é a segunda parte de eu respondendo ele. Pra explicar o modelo deles, eles precisam de desenho, eles não podem nem sequer fazer um teste de curvatura porque vai dar que a terra é plana, que o mar é nivelado, eles não conseguem mostrar a forma da terra através do satélite, tudo é CGI. Eles falam que a terra tá inclinada, não tem prova nenhuma de que a terra tá inclinada. Eles falam que o sol tem um milhão de vezes o tamanho da terra, não tem como provar isso também. Eles querem falar que o terra planista é que foge da realidade. Sendo que eu tô falando aqui, o céu é que se move, a terra tá parada, o sol é menor, a lua é menor. Tudo isso são coisas observáveis. Qualquer pessoa que olha pro céu vê isso. A pessoa pode negar o que tá vendo, que é o que os Globo e Globo fazem. Agora, falar que terra planista nega a realidade, ele tá de brincadeira, né? Em qual momento da vida de vocês, em algum lugar, vocês se tocaram que a terra está transladando a mais de 100 mil por hora em torno do sol? Girando em torno do sol, nessa velocidade. Quem? Onde? Quando? Que ciência que provou pra você que a terra tá fazendo esse movimento? Se ele tivesse lido a Bíblia, ele saberia qual que é a forma da terra. Rapaz, isso é uma coisa que não dá pra entender. Como que pode o ser humano ter um espírito imundo e querer ser gado, irmão? Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser, ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra que ser, quem luta e quem tem fé, pra quem tem planeamento e tá de pé. Dança com a gente, Lana Beauty, chamo, ué. Ai, caralho. Calma, boy, eu tô vendo aí você me cobrando pra mim falar sobre o rolo do crítico com o Dark. Alguma coisa sobre autismo, falas que parecem que foram questionáveis aí da parte do crítico. Aí, Faye, está feliz agora? Se você não tivesse provocada Yasmin, ela não teria respondido. Logo, a resposta do crítico em cima da resposta dela também não existiria. Em resumo, tudo isso é culpa do Faye. Vão lá xinga ele agora. Se a minha teoria estiver certa, a Yasmin deve estar planejando algum vídeo aí pra que ela solte em breve. E aí, com o vídeo dela publicado, eu decido se eu faço alguma coisa ou não. Porque eu quero fazer um vídeo tendo o lado dela dessa história também. Tendo a visão dela, das opiniões que ela tem a respeito do que está acontecendo. Pelo menos, na minha opinião, a única coisa que está sendo positiva disso tudo é que todo o público em geral e os canais estão debatendo sobre autismo. Que é algo bem interessante pra falar a verdade. E bem, até lá eu vou abordar outros temas e outros vídeos. Como, por exemplo, esse daqui. Que o Super Xandão voltou a viralizar por conta de algumas falas que ele teve a respeito da Terra Plana. Olha o tamanho desse desgramento. Olha o tanto de músculo que esse cara tem pra ele soltar uma parada dessa com tanta convicção assim. O Helmet, que é um criador de conteúdo, eu espero ter citado o nome dele certo. Gostou um vídeo sobre a Terra Plana, explicando de um jeito tão antiburro que até um seguidor do Ricardo Chagas poderia entender direito. Muita gente antigamente achava que a Terra não era redonda. Por exemplo, o Tales de Mileto. O primeiro filósofo do Ocidente acreditava que a Terra flutuava na água, como se fosse um tronco. Mas mesmo assim, ele também acreditava que ela era redonda. Já outro filósofo, Anaximandro, acreditava que a Terra era um cilindro. E como você tá vendo aí na tela, essa era a Terra pra ele. Dizem que muito tempo depois, Platão, depois de estudar a matemática de Pitágoras, começou a falar que a Terra era redonda. Só que ele não dava justificativas pra isso. E daí Aristóteles foi lá e começou a estudar o porquê Platão falava isso. E daí ele apresentou diversos argumentos do porquê a Terra seria redonda. O problema dessa história é que os gregos ainda acreditavam que a Terra era o centro do universo. Caso você já tenha realizado a quest do Ensino Médio, tudo o que o Helmet disse aqui não deve ser novidade nenhuma pra você. Mas se por algum motivo você ainda tá no meio dessa quest, ou não terminou ela, ou você seja o animal do Super Xandão, dado o movimento de rotação e translação que a Terra tem que ela acaba orbitando em torno do Sol, quando fica de noite e a sombra da Terra lá cobre a Lua, aparece exatamente qual que é o formato que ela tem. E a sombra que tá lá é algo esférico. Além de que aqui no modelo que o Super Xandão defende, seria impossível que a Terra fizesse sombra na Lua. Eventos como o Eclipse que ocorreram há pouco tempo também seriam impossíveis de acontecer. Só que por algum raio de motivo, esses argumentos pro Super Xandão não valem de nada. Ele viu que o cara falou mais todos os argumentos que ele já disse a respeito da Terra plana, e aí acabou gerando uma leve discussão. Em pleno 2023, com esse monte de tecnologia que a gente tem, tem pessoas debatendo se a Terra é plana ou não. Fala aí Xandão, qual que vai ser a próxima discussão? Em qual praça pública a gente vai voltar a queimar bruxa? A gente já pode sair pra caçar os hereges como os cruzados faziam? O Xandão respondeu o meu vídeo sobre Terra plana em live, e essa aqui é a segunda parte de eu respondendo ele. Prove-me que a Terra é inclinada. A forma mais fácil de falar que a Terra é inclinada é observando as estações do ano. Pô, tá errado de novo, cara. Puta merda, quantos segundos eu preciso pra acabar com o Globo e Globo? Esse cara aqui, ele tá fazendo isso só pra eu reagir a ele, né? Fala em sério. Eu começo a pensar que esse cara, ele só fez esse vídeo pra eu reagir de novo, e eu entrar aqui no canal dele e fazer exatamente isso que eu tô fazendo, ó. Não, cara, o vídeo dele tem embasamento, foi algo informativo. O que por tabela acaba rebatendo muita desinformação que você já disse por aí. Fazendo que uma boa parcela do público que acompanha você, comece a pensar dessa mesma forma que você pensa, que é um jeito burro de como são as coisas. Quando começou esse movimento de terraplanismo, ninguém deu muita bola. Por ser algo tão idiota que nem merecia uma resposta, muito menos uma explicação. Assim como você não precisa colocar a sua cabeça debaixo da água pra saber que um ser humano não é capaz de respirar debaixo dela. E nem por isso as pessoas pulam na água com uma corda amarrada no pescoço. O cara fala que é facilmente comprovado com a estação do ano, irmão. A estação do ano só existe porque a Terra é um globo e tá inclinado. O cara não sabe o que é empirismo, como provar esse tipo de coisa. Companheiro, deixa eu te falar um negócio, cara. Vai estudar sobre o modelo da Terra plana, o modelo cosmológico bíblico, irmão. Primeiro, o empirismo que ele disse. Empirismo significa uma teoria de que o pensamento filosófico tem como princípio a noção de que o conhecimento vem principalmente das experiências sensoriais. Assim, toma como base a habilidade de analisar a natureza, de modo a rejeitar toda e qualquer doutrina e dogma sem fundamento científico. O que é muito contraditório vindo do Super Xandão que é um cara cristão, que toma como modelo da Terra plana o modelo cosmológico bíblico. Já que o próprio empirismo diz, de modo a rejeitar toda e qualquer doutrina e dogma sem fundamento científico. Em outras palavras, isso significa de que se você estudasse na prática, você chegaria à conclusão de que a Terra é plana, pelo menos seguindo essa lógica. O que é simplesmente um absurdo completo, é só você ver os navios no horizonte. Mas Amicéis, olha só, se você pegar uma câmera e der um zoom, o efeito de refração não vai fazer com que isso aconteça. A menos que o Super Xandão tenha o olho de Tandera, ou o diâmetro ocular do olho dele seja o mesmo de Manicom, aí ele estaria correto. O diâmetro ocular de uma câmera é muito diferente do olho humano. Quando você dá zoom em alguma coisa que tá muito longe, você só tá trazendo aquele objeto pra perto. A linha do horizonte ainda continua ali. E a segunda parte que ele disse é o modelo cosmológico bíblico. Esse aí na tela é o modelo cosmológico bíblico. De acordo com a Bíblia cristã, essa é a Terra. Não, eu não vou perder meu tempo rebatendo essa loucura. Rafael Ferreira mandou 5 reais e 2 centavos. Eu expliquei no vídeo passado que o Sol da Terra plana é menor. Ele se aproxima e se afasta. As estações do ano, cara, pô. Eu já falei já, ó. Você vem aqui no canal Sem Hipocrisia, irmão. Os caras fazem o desenho aqui pra você entender como que funciona a cosmologia bíblica, cara. Pô, irmão, os caras fazem... Tem o desenho da parada pra você entender, ó. O Sol é menor, a Lua é menor. Eles... Eu vou colocar até no mapa aqui, ó. Você tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Sol, ó. Você tem o Trópico de Câncer, que fica mais próximo da parte norte do mundo. E o Trópico de Capricórnio, que fica mais distante. O Sol, ele intercala, ele oscila entre esses dois trópicos. Ele circula entre esses dois trópicos, tá? Fazendo uma movimentação circular por cima da Terra. À medida que ele se aproxima e se afasta de nós, as estações dos anos se modificam. Não, cara, você tá errado. Essa é a visão que os gregos antigos tinham, de que a Terra era o centro do Universo. De que tudo que tá no espaço gira à nossa volta. E nesse modelo é o Sol que se move e a Terra fica parada. É impossível que a Terra fique parada e estacionada no Universo. Porque a gente se movimenta junto com o nosso maior astro do Sistema Solar, que é o Sol. E isso acontece porque o Universo tá em constante movimento. E já aconteceu diversos fenômenos de galáxias acabarem se colidindo. O Universo tá sempre se expandindo. O cara pega um desenho patético aqui da Terra inclinada, ó. Um negócio que nunca foi observado, sendo que já poderia ter sido feito. Já que existem os satélites que estão orbitando a 27 mil por hora, né? O cara parte do pressuposto de que as estações do ano só existem porque a Terra é uma bola. Toda a ideia do cara é partida de um certo pressuposto. De que a Terra já é uma bola. Percebe? Qual que é o erro do cara? E ele não conhece o modelo da Terra plana. Então ele tenta justificar em cima da justificativa que todo mundo já conhece e já sabe que tá errada. Pressuposto? É sério mesmo isso? Xandão, você literalmente tá usando o modelo cosmológico bíblico. Escrito há milênios atrás por pessoas que eram tão ignorantes quanto eram fanáticas. O cara tá tentando pegar a realidade existente e colocar dentro da história da carochinha dele, da ficção que faz sentido só na cabeça dele. Como se a lógica de tudo tem que se adequar pra que faça sentido pra ele. Tudo de acordo com o modelo cosmológico bíblico. Esse modelo da Terra plana fala que a Terra é como se fosse uma pizza. E aí na borda dela tem uns paredões de gelo gigante que faz com que a água não escorra o universo afora. ...como o Sol se comporta em cada uma delas. Ou simplesmente observando como o Sol não está na mesma posição durante o verão e inverno. Você não precisa nem ser bom em matemática pra provar essas coisas. É, não precisa, né? Não precisa ser bom em nada. É por isso que vocês acreditam no Globo e Globo. É por isso que vocês conseguem acreditar em coisas que vocês não veem. Xandão, pelo amor de Deus, eu não preciso ver o vento pra que eu possa sentir ele e saber que ele existe. Não, peraí, eu tô usando o sistema contra o sistema? Não é essa lógica que os religiosos aplicam pra provar que Deus existe? ...comente observar a realidade. A realidade. O Globo e Globo falando de observar a realidade. O Globo e Globo fala de observar a realidade. Eles nunca fizeram isso. Pra explicar o modelo deles, eles precisam de desenho. Eles não podem nem sequer fazer um teste de curvatura porque vai dar que a Terra é plana, que o mar é nivelado. Eles não conseguem mostrar a forma da Terra através do satélite. Tudo é CGI. Eles falam que a Terra está inclinada. Não tem prova nenhuma de que a Terra está inclinada. Eles falam que o Sol tem um milhão de vezes o tamanho da Terra. Não tem como provar isso também. Eles falam que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Coisa impossível sequer de medir. De medir. Não dá nem pra medir isso daí. Eles partem. A narrativa dos caras é totalmente baseada em pressupostos. E eles continuam falando. Eles querem falar que o Terra é planista que foge da realidade. Sendo que eu tô falando aqui. O céu é que se move. A Terra tá parada. O Sol é menor. A Lua é menor. Tudo isso são coisas observáveis. Qualquer pessoa que olha pro céu vê isso. Qualquer pessoa que vai lá na porcaria do mar e faz um teste vê que é plano nivelado. Todo mundo consegue ver isso daí. Ninguém pode chegar pra você e falar que é o contrário. Porque não é o que todo mundo vê. A pessoa pode negar o que tá vendo. Que é o que os Globo e Globo fazem. Agora, falar que terra planista nega a realidade, aí tá de brincadeira, né? É justamente pelo fato da gente falar exatamente como que é a realidade, que os NPCs ficam doidos. Que eles não aceitam. Porque já tiveram a mente lavada. Partindo de pressupostos. Ah, a Terra é uma bola. Logo por isso que as estações do ano acontecem assim. Porque ela tá inclinada. Ah, sério. A curva então é uma generalização da reta também? É isso? Hum? Toda reta é rigorosamente uma curva? É isso que vocês estão falando, então? Com certeza ele deveria fazer igual o padre do balão. Ou igual aquele maluco que montou um foguete e acabou morrendo que queria provar que a Terra é plana. Aí, Xandão, sai voando por aí. Prova que lá no horizonte não tem aquele paredão gigante de gelo que você fala que tem. Prova que lá distante, quando você estiver viajando no avião, não tem uma curvatura ali no planeta. O cara fala em observar a realidade, mas vive dentro de um conto mitológico bíblico. E não importa o quanto você que tá vendo esse vídeo aí acredite naquele livro. A Bíblia e aquele modelo cosmológico é tão válido quanto as obras do HP Lovecraft. Ou o universo mitológico de Stephen King, que fala que a Terra é uma tartaruga. A gente tá em cima do Maturim. Se a Terra fosse plana a seu animal, eu estaria vendo a Tais Carla da minha janela. E olha só que loucura. Tales de Mileto, que era um cara que nasceu há muito tempo atrás, já calculava o tamanho das coisas através das sombras das pirâmides. Um cara, naquela época, já chegava em cálculos ok, utilizando apenas cabeça. E o animal do Super Xandão, dentro do quarto dele, com a porra da ferramenta mais absurda de toda a história da humanidade, que é a porra da internet e um computador, ele não consegue enxergar e muito menos fazer o básico. Simplesmente por puro capricho e fanatismo religioso. Nada além disso. Ele quer porque quer que o modelo cosmológico seja provado. Ignorando por completo todos os avanços da humanidade e os científicos nos últimos 2023 anos. E é exatamente como o Helmut disse. O Super Xandão é só uma criança que insiste em acreditar no mito da fada do dente. Assim como a maioria dos terraplanistas, que parece que não amadureceram o suficiente pra que eles possam lidar com a realidade. E o Super Xandão é um escuta, desgraçado. A terra é redonda, caralho! Redonda! Redonda! Tá? Você é só redonda! Tá? Caralho, não tem terra plana, caralho! Burro, burro! Você é burro! Você tomou tanta bomba que você perdeu os neurônios, caralho! Você é burro! Você é burro, porra! Burro! Tá? Você tá tomando testosterona pela onde? Pelo c... Caralho! Não é possível, mano! Cara, qualquer um que fez o fundamental sabe que a porra da terra é redonda, caralho! Tá bom! Tá bom, Xandão! Amanhã, amanhã a NASA fala... Olha, Jorge, tá? Todos esses anos aqui, sei lá, os grandes pensadores do universo aí que surgiram, Santos Dumont, Rita Cadillac e Sócrates, todos eles estavam errados. A terra é plana! O que vai acontecer na sua vida, Xandão? Porra nenhuma! Desgraçado! A terra é redonda, caralho! Redonda, caralho! Tá? Prova que existe a gravidade simples! Meu pai é torto! Se não tivesse alguma coisa puxando ele pro lado, ele seria reto, caralho! E tá tudo bem! Porra, viado! Para com isso! Certo? Chega! Todo dia! Todo dia! Essa porra desse TikTok não para de me recomendar você falando que a terra é plana, caralho! Eu quero que você e o Rui até se foda, porra! Amém, gente?